Delegada, conta pra gente como é que foi esse crime. Então, a vítima João Fábio foi assassinada em um posto de gasolina aqui em Bela Vista de Goiás, na data de 23 de abril desse ano. O início das nossas investigações já contaram como principais suspeitos a esposa e o filho da vítima. Nesse sentido, nós empreendemos várias diligências, cumprimos vários cautelares e no mês de julho nós cumprimos o mandado de prisão preventiva em desfavor do filho da vítima, que acabou confessando. Ele me afirmou que pagou a quantia de 6 mil reais com o dinheiro da própria vítima para a execução do seu pai ao executor, que por sua vez pagou a quantia de 3 mil reais àquele que o levou até o local de crime de moto e forneceu a arma de fogo. Hoje a gente cumpriu o mandado de prisão temporário em desfavor da esposa, visando também conseguir provas materiais de que ela participou nesse homicídio juntamente com seu filho. Ou seja, a mãe e filho participaram do crime? Justamente. Visando dinheiro e em relação ao filho foi o fato do pai não aceitar a sua orientação sexual. Foi a partir da morte da vítima que o filho assumiu sua condição de homossexual. Então, na verdade, o filho e a... Então, na verdade, esse homem morreu numa trama do filho e da esposa. Justamente. Mas o que que tinha de dinheiro? Era herança? O que que era que estava por trás? Um valor pequeno. A vítima, ela havia vendido uma casa, o ágio de uma casa financiada pela Caixa, pelo valor de 15 mil reais. Então, ele tinha em sua conta essa quantia. Ele também tinha uma casa em Aurilândia que esposa e filha estavam tentando vender após a sua morte. E aí, o que foi mais horrível desse crime? O filho pegou o cartão do pai e pagou o homicídio da vítima pelo valor de 6 mil reais utilizando o cartão da vítima. Peraí, ele contratou um pistoleiro usando um cartão de crédito? O cartão de débito da vítima e o executor, o pistoleiro, ele conseguiu uma maquininha emprestada de um amigo dele. Gente, olha a que ponto chega a violência. Ou seja, essas maquininhas que você faz pagamento, ou seja, foi lá, contratou um pistoleiro passando o cartão de débito numa maquininha daquelas de supermercado, de loja aí, para pagar... De um amigo que tinha... que vende marmitas. Ele usou essa maquininha. Delegada, e nesse caso aí, quando tem esse tipo de crime, normalmente, no caso dessa mulher e esse filho, eles não têm direito à herança, né? Porque parece que tem a lei que protege. Não. Justamente. Agora, agora nós vamos sequestrar esses bens e garantir que eles vão para o pai da vítima, para os irmãos. E aquele revólver na parede, o que é aquilo, delegada, na foto? Foi a arma utilizada no homicídio. Nós conseguimos identificar a arma. Ela estava com um terceiro que me afirmou não saber do homicídio. Nós efetuamos busca em sua residência e conseguimos localizar. Foi essa a arma utilizada no homicídio da vítima. Delegada, Magda Dávila. Delegada, parabéns aí pela investigação, pela condução desse caso. Agora, eu não sei se eu fico feliz pela polícia da esclarecida história, ou se eu fico triste ao ver tanta barbaridade, quer dizer, uma mulher e um filho arquitetar a morte do pai e do marido por causa de dinheiro. Gente, só lembrando para você que tem plano de matar alguém da família para pegar a herança, se descobrir que você tem envolvimento à morte, você não tem direito a nada. A lei garante que você não tem direito a nada da herança. Então, não adianta matar pai, marido, mulher, nada disso, pensando em herança, que você não vai pegar. A justiça automaticamente te tira da história do rol de herdeiros aí. Delegada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Uma história muito triste, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu um limitivo para a família. A irmã da vítima, hoje eu conversei com ela por telefone, ela agradeceu muito a polícia civil, o pai da vítima, pessoas muito humildes, que a todo tempo eu garanti a eles que conseguiríamos solucionar. E, graças a Deus, deu certo. Pelo menos isso, a família vai ter uma resposta.